Se não usas skins, é julgais que põe as skins mais raras do jogo. Já ninguém usa com skins, sem skins. Sou eu. Não é? É, nós somos boeda raros. Vais para qualquer youtuber ou qualquer pessoa a jogar, tem tudo cheio de skins ali, e peço uma cadraneta àquilo. Por acaso estou a falar, mas tenho uma skin na minha USB. Uma Twerk. Acho que foi na moda do Twerk. Eu comprei a Twerk. Foi tão mal esta piada de tiro. Eu estava a pensar nisso, mas... Vou atacar o B. Ai, a sério? Estou a mandar até eles no B. Estou a mas o gajo nunca é bom. Ainda tinha a ver o que está atrás. Demora, o gajo está... Não precisa de uma transição de sangue. Não faço ideia, fortei-me disparar e tudo. Olha aí, o sangue todo do gajo. E mata-me. E mata-me. E mata-me. E mata-me, bai. Fiquei atropelado a ele. Damage given 82. Eu dei-lhe 82 damage. Quanto é que tu lhe deste, Sarito? A mim não apareceu. Bora. Então vamos lá a jogar. Vamos ver o que é que se passa com esses hitos. Mas eu saquei-lhe sangue. Porque o sangue atrás dele estava. Eu percebi saquei-lhe sangue. Eu ia dizer, se estivesse a casa dele, ele estava morto. Vamos lá. Vamos lá. Mais ou menos. Alguém não quer ver o meio. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu vou o meio, pronto. Acho que eu amo, mas eu vou o meio. Olha, meio, 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 meio. Todos meio. Estão todos meio. Todos meio. Todos meio. Ai, esse inicial, eu peço inclusive. Está ao meio. 2023. 12. E outro à esquerda. Tem euro também. Aí, aí. Tu saia de moeda. Foda-se. Foi de trás, foi de trás. Minhas dois gás. Alcançaste uma proeza ou assim mano? Foda-se a proeza, queria. Mec cam, mec dash. Ei, eu assim o maior lixo a linha e todo. O seu maior chega a... Ah, olha, já tá. Foda-se. Vai meio, vai meio. Não pode pegar esta merda no vídeo a ser um lado. É que tu estás aqui que respondes. Tivessem de fazer o que patas e o que fazes? Tivessem de chegar a policiais. Já tive um novo CS inteiro. Olha, 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 eles aqui, e eles estão aqui. Não diga-se que eu estou aqui, oh, street. Até que eles não me vejam. Escondes, escondes, esconde agora, esconde. É. Preciso jogar no B. Com aqui gajo já. Olha simon, simon já está captado o 8-shot de cauda. Ponto, trito. É tiro e... Estão 2-B. Com B, 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 B. Só que tem aqui uma senagem de trovar. É tudo a ajudar. Eu sabia, bó, eu ouvi-me. Filha da puta, não. Vamos aqui, calma. Um 3. Trita, aponta para... São. Não fui eu, Zeke. Não fui eu que te espere para ti, juro. Não sei se espais para mim ou não, mas não olhas-te aí para a direita. Foi não, Zeke. Sabia lá eu que estava ali o homem. Foi mal jogar. Foi parecido àquela... É mais ou menos. Não, temos aqui uma descendência de partida. Porque isto aqui já estava no final da ronda e tal. Já está mais bem aquela que pode estar em todo lado, mas também não pode montar. É lá. Aquelas crianças não têm desculpa. Tem simon. Timor, tens agente? Simon. Podes mandar. Vamos lá. Flashbang. Não tira. Strater. Abriram a porta, abriu uma porta. Isso. Mataste-o. Foda-se. Não, quer dizer, matou-o da porta, mas estava a batir-os de lado dentro. O que é que se passa aí, Simon? Eu não estou a pessoa. Foda-se. Agora um... AAAAAAAAI! OURO! 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 Está ali um gajo! Parecia uma parede! Mas eu tenho aqui 108. Está a main! Na entrada! Strick! Entrou! Ah, Strick! Conto-conto-conto-conto-conto-conto- Está outro! OURO! Está a dar-se novinho! Zé! Estão dois gajos por lá. Já está tudo morto? O que é que é? OURO! 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 Olha! Repare quantas assistências um ninja leva nesta ronda! Duas! OURO! Está a plantar? Eu disparo para ele! Não está ali ninguém! OURO! OURO! Pode disparar para o outro! Não está ali ninguém! OURO! OURO! Vai armar de um pistolet! Vai! Vai! Ou é mesmo lendo? OURO! CULH! OURO! 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 Pois! Deve ser! OURO! 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 Resumo é do teu barro! Resumo é do teu barro! Infuse-se! Não posso! Homem cheio da ping! A gente gosta que homem e façam isso! Não falo nada! Não falo nada! Estás todo bêbado! Para caso, eu não sei o que! Se deve ter mudado o nome! Eu não sei! Ou... E esse ping? Eu dou vez em quando me engano! O ping é do outro lado! O outro é que estava lagado! Não era ele! O Teddy? O outro é que está! Ah! Eu pensei que era ele! Eu pensei que era ele! Eu pensei que estava... Com a pontaria dele! Eu pensei que o que estavas a falar era... Que ele é que estava com o ping! Ah! Ah! Ninguém mide! Ah! Ah! Eu que vá lá morrer! Eu que vá lá morrer! Já estava um sniper no meio! Simão! Não te metas com ele! Já abriste a porta? Não está trinta! Ah! Isso tudo se moucaio aqui não é triga! Olha! Está o da bomba! Está o da bomba aí! Oh! Está bem! Tirei cinquenta de vida! Está o da bomba mais clara de atacar o... 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 Está a cinquenta o gacho! Olha, ouviste a direita? Ou foi o meu? Ah, f***, isso que eu não sei esperar a paixão muito seco Tirei-lhe 48 Estas ouvindo? Estão todos os dois a 50 Eu tirei 48 a um Já, eu tirei 50 a outro Se ele está de vida toda, tens a obrigação de f*** os dois Pois Estava aqui um, Zé Já deve estar a proteger a bomba, mano Não é aí, a bomba Mas estava aqui Não, é bem, mano Pô, se estive lá no... Um gato de bomba de um, Zé Eu pensava que já ias entrar a... Lá a ramo Estás tu a ver agora Não, Zé, eu estive lá mesmo na venta e não havia bomba nenhuma Eu não estou surdo Haga nisso, guarda a arma Vai para a tua base Ah, uma não mataste? Ah, bem Estás comi Mataste o Simón para dar assiste o Simón, velho Não te curtes Ah, ok, obrigadão Mas é sincero Não Eu estive lá na venta e não havia... A ver se ouvia a bomba e não havia não Pensei que voltei para lá Não, eu pensava que tu ias... Ias por trás Eu vi-te aí fora Mas veio assim, vai Não vai por trás De repente... De repente... Eu tenho aqui Eu tenho aqui Eu tenho o som do TS Baixinho por causa das lives E não sei o quê Eu vi-te... Eu vi-te... Já vi-te... Já fui então lá Para ver como é que está aqui o som A ver se eles vão me desistir Eu vi-te não está no máximo Para mim... Não, devem estar aí, ah Ninguém me mede Cuidado Olha a porta Tá aceso Abriram a porta? Abriram? Estou aqui com vocês Já morri Simónia Vou apanhar a arma Tens um atrás 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 Matando um Que jogo que estás a fazer, mano? Com um tiro matamos os dois E que é um monte cheio de ping, mano É que é um monte cheio de ping, mano É um monte que está com bagado, sabe? É Ah, é Eu só tenho pingas lá cá É menos que eu Olha lá um E aí, estamos a jogar assim um bocado mal, mano Basicamente eu Nós também estou com uma cagada do caralho Eu vou desinchar lá o jogo a seguir a este O Macaroni O Macaroni Lá no lobby Disse Ah, eu já quei seguir Neste jogo eu ia dar mal Mas neste time não começou a matar Já está a mexer É que está a zeros, mano No mínimo Está- stops Tá a volta sim 07 Lá no lobby O que é que partiu aquela merda? Eles vão abrir Já está, já está, já está humilhado. Passa para o lado esquerdo. Acho que está o outro. Está o outro embaixo, vai para trás, ele vai para trás de ti, irmão. Ah, Zé. Vai, vem, Zé. Vem. Está a 20, Zé. Menos de 20, menos de 20. Está no mano olhar para cima. Ele está aí, ele está aí. Olhe, olhe, olhe esse porquinho, olhe. No caso é este humor, olhe. É bem que... Morar da guerra. Ficou-se humilhado. Estou sem ver se senti-me humilhado. Eu quero um jogo de pizza desta vez. Deve ser um jogo de futebol. Estou sem ver se senti-me. Estou sem ver se senti-me um jogo de futebol. Está com medo. Tem um jogo de futebol? Não. Não tem. Ele pediu mas está com o outro Jesus Triste? Estão aí para lá Dois Um por porta e outro pelo meio Esse está vassoura, agora esse está inteiro Do direito Que tiro mano Que tiro mano Esse também já está vassoura Está bem? Vamos matar os vassouros Está no meio Está no meio O que você faz aí? Está no meio 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 Controla a meio Controla a meio O que é com o caralho? Ele passou já Esse gajo é o maior do bairro dele Não é? E a redor Ele parou de correr E voltou para trás Desculpa Não tem toda a razão Ele tem toda a razão Neste tipo de jogos tem que se calar a boca Vamos lá Vamos lá Aconteceu uma cena no inferno Mas neste caso estávaste tu a falar Quando entrei na obra Está aqui um No B Está aqui um Está aqui um avançar Está aqui um avançar Fui tentar matar Está aqui um avançar Está aqui um avançar Está aqui um avançar É o da W Minha parte de cima das... Ixi, nem vou dizer não F*** A bomba foi plantada F*** 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 Esse Just Bad é só Sniper indo Não é? É bem bobei ao lado do bairro dele Acordou agora Acordou agora Sniper é ele Não vou comprar nada agora Tadiga, dei shield Que saio de f*** Certo Um plano é lindo Tadiga, tem que matar mais que ele Não tem que matar ninguém ver ok? Que saio de f*** Ninguém ver Ah um Meio meio Ah ok Olha lá um Tô mais, tô mais aí Tá mais um F*** Tá do... Vem Mais um Tá mid Tá mid Vinte Tens uma AKP aí O gajo é capaz de estar encostado no lado esquerdo A bomba tá a drop no mid Ele deve estar no lado esquerdo se tem Aí nesse cantinho Lado esquerdo Não, não, não Vou atacar aqui em mim É... Esquerda agora Aí nesse canto Oi não, tá do lado F*** Como é que não acertou, meu? Ai é zé Estão os dois aí Estão no meio os dois Um tá aí para o fundo Um tá aí para o fundo Deve estar a tomar um morrito. Por acaso não, em Marrocos, mas que só. Não, não tenho nada. Pegado. Não pega nada. Foda-se. Estão a levar sete no que ainda vai fazer tibak. Se isto é colhões, mas... Não é nem o que eu tinha por acaso. É sempre aquele tibak. O que ele tinha por acaso? O que ele tinha por acaso? Mas eu percebi, a cena dele. Nós falámos entre nós, mas ele não ouviu vocês até que estavam no meio. Esqueci as jogadas. Não, não tem tempo não. Dois mil. Dois mil. Sniper. Vivers Dois, Street entrou um. Adimaan 들어� montando opão. Vem Street, vlt. Como que você sim assiste. A bomba está aqui. Agora, bomba ali, bomba ali. Agora! Quem está a disparar com os snipers? É dentro da porta, Street Ai ai, agora é que olhas Street é um maluco Faz emoção, vem cá, vem cá, vem cá Foxto, foxto, foxto Já tens um sniper, o Street tem um sniper Já tem um sniper Tem uma arminha É, não me roubo da mão Olha o... É o M4 o Macaroni Ele vai apanhar um sniper Apanhou uma... Ah, está lá a ver, já ia dar porrada em alguém Eles, eles, eles são São, provavelmente o M4 Eu vou pôr smoke O M4 e o Macaroni se deram bom Porém Estão fazendo rest, estão fazendo rest Pois estão, veio com uma... Mid, mid, mid Estou aí, estou aí Não está presente Não está presente Ah, Sils Caraca Véi, eu não vi... Bomba, bomba não há, bomba não há Bomba está aqui, Zeste Está a bomba é Dois, dois a ir para o carro Dois a ir para o carro Dois no carro Dois carros Mas outro aí, sniper Ai, Sils Sua beast Está um aí à direita No fim da roda apanhando a sniper O último está no coito, está no carro O último não está no coito, está no carro O último está aqui Está no nosso ponto Monta mostres, monta mostres Ele que vem em seguida Vim pô, foda-se O gajo veio puxar Não vai para sair aí Eu tenho que ir aí por isso Vai, 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 vai Vai, 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 vai Bem joei, bem joei Não, não, direita, direita Isso está a resultar agora Está aí, está aí, está aí Gente, salta, não é que não pode É que nem descalveu Para ver gajo a saltar, mano Então aparece em uma ecrã Os caras para eles não saltam, entendeu? Já não digo nada Que isto já são cavalos a andar Uma assim eu estava aqui com os dedos Eu vi no gajo tirou no set Ah, ah, o gajo tem que acertar de que? No Dez, não? No Dez Não sei Vou mandar smoke É, tem Oh, como é? Está muito activo, não é, Dez Eu já viram um pouco Tá, eu vou avançar agora Que eles vão pela espera É preciso instalar uma smoke vinha agora Estão a atacar aqui Estou aí, estou aí Estou aí Está aqui, o mesmo Eu já fiz um tiro Que mentira Que mentira Está um empilhador Melhor que o lado tem possível Então, com o lado tem possível Não tem mais 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 Mas não tem mais Não tem mais Não tem mais Mas é a pisa A gente tem que entrar mesmo dentro do jogo, tipo literalmente. Eu vou sair daqui e vou matar pessoas. Simor, o moço tem um cozinho lá na porta sempre. Eles entram em PC Alliance. Eu vou-te pôr, mas vou deixar-me por aqui. Estou. 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 Cuidado com o flash. Ninguém estreita. Fio na caixa. Estou desconectado do seu canal. Estou destrutivo. Estou destrutivo. Ah, vi muita tiros aqui. Estrutivo? Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Oma dá. Está um a vir-me. Está um meio. Está um meio. Olha, cuidado de vente. Eu estou tudo f*** já. Mvp curta. Bem jogado, pessoal. Bem jogado. Ok, vamos lá Nossa senhora, que malete Está mesmo parvalhão Agora o Street já está a ajudar a gente a outra conversa Já ganhamos o jogo, 7x7 Tudo saltece a partir do terceiro jogo Que é o próximo, estás a ver Estão a tipo que há gol Estão a jogar na agenda de novo Estás a colocar um pouco para eles então Colocando fogo Filhos amores Ah, matou um Ih, matou o Street, mas que Com aquelas armas Já estava a senta todo fulido Mas achei ela assim Fri, está aí um Vocês calam? Faz reload Tempo no shift Estão no IV Eles estão no IV Está um a 14 na B Eles vão plantar a B Já te viro Fábio Fábio no Quila Pássaro Está bom Ou o Hologenes Falta o Hologenes Ele está a precisar de Takila Takila É um shot de Takila agora que ia Para abrir a pestaň Bad Bad Half Estão querendo fazer o que? Vamos arrastar o A, todos. Rápido. Muito rápido mesmo, muito rápido. Estão muito lentes, mexam o cu. Eu vou pela porta. Vão todos pela principal, eu vou pela porta. Merda. Calheço, calheço. Calheço, calheço. Calheço, calheço. Calheço, calheço. Não estava aqui ninguém, meu. Olhei, não estava ninguém, meu. Eu disse que mentira o jogo. Calheço, calheço. Calheço. Calheço, calheço. 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 Não morres, não morres. Olha, o meu time está a esconder-me. Estão a ser. Estão a ser. Estão a ser. Não pico. Direito. Estou a ser. Estou a ser. Eu não percebo. Eu não percebo. Seals. Seals. Eu saquei aquela porta fora e foi. Pum. Headshot. Explodiu. Mas é que o voo já dá a capa. Mas é que o voo já dá a capa. Minha mãe. Mas agora é para onde? Agora é para o B, não é? Com armas. Bbb. É da merda. Eu não gosto muito de ver, sinceramente. Vai da merda. Vai da merda. Vai da merda. Vai, 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 vai. Bora, 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 bora. Um vento, acho eu. Sou eu, sou eu vento. Estou a guardar ventos. Estou a guardar ventos. Um beijo as costas. Eu vou, eu vou. Estou a ver ventos. Alto som. Cuidado é com o caralho dos ninjas. Não tem arma. Por isso não faz mão. Não faz mão. As pessoas não percebem muito. Está aqui vento. Está vento. Fecha por trás. Fecha. Está a recarregar a meio. Faz-me aqui. Boa. Isso. Isso. Olha. Apenas o que está atrás. Não mata-me. Que susto. Que susto. Vem a jogar. Estamos a recuperar. Parece bem que sim. Ganhamos a pista. Faz muito importância. Vamos ver que não vai ganhar a pista. É, sendo o mais importante do jogo, mano. O Júbia. Que pistol mais atrapalhada que eu já vi. É ser ganha. Mas... Não percebi muito daquilo. Mas eu já entendi. Que já vem ter uma oposição em meio. Para o período assim que eu acho. Não passou nenhum. ação. Ou. A sério que estávias aí em cima, mano? Desculpa. Tia boa. Ação o aposição da rua. E um à frente dentro. Ação. Ventos. Ação o aposição. Macaroni, para trás. Eu controlo as ventos, controlo e o resto. De nada. Bem. Flashbang! Estou tirando a flashbang! Mola da f... Está no 11. Vai jogar. Vou deixar aqui na pesquisa, a capa é logo para a pequena. Não gosto quando a capa. Limpinho, limpinho. Eu vou por aqui acima. Eu por acaso gosto mais de M4. Sou mais fã de M4. Eu também. Da silenciada. Agora tem armas. Está um amigo. Atravisto! Não me foda. Através do fumo. Just bet. Este fumo tudo está aí. Entrem os dois. Se. Está em frente. Tá um ataque! Está no B. Aí vai. Está a v... Filho da p... E todos ir para ai? Todos! Dois vento! Olha os justos batman tomam outra vez no fundo Eu não tinha nada que apanhar a merda do snap Agora vou... Alguém que... vão B e deem... aliás vão A e deem boost no limite Este deixa eu tomar um scout Tem que falar para todos A palma do coice noz não tem o pg O capa novo? Quer criar já? Eu não quero ver Dois para o uso Tipo o neto Há um no coice Há um nas ventas Tão 5 de vida 5 de vida Atras lá dos barrigos Como é que eu falhei este tiro? Tem um companheiro aqui não sei quem Estão atras de mim Ah cuidado de tirar seus atras de mim What? Foda-se foi do mid mano Ele está a avançar Ele está a avançar Ele está a avançar Ele está a avançar Abaixo de ti Ai Matei Ele está a avançar Que load nessa m*** Estás tu contra ele Ele está na esquerda Está na tua esquerda Eu ouvi ele a dar a passo A ver que ele está a partir Onde é que ele tem que se mexer Está a voltar Calma Calma não está morto Ele tem ainda que tiro Eu deixei ele aqui É o vibe de Chief A certeza absoluta Aaaaaaah Que tanga F*** É isso Ele estava no top Ele estava no top Os terroristas ganham Não sei Eu não estou conseguindo fazer nada O tiro desse filho da f*** Já é a segunda vez Em duas rondas Seguindo Nós podemos fazer F*** 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 Eu não vejo a linha das caixas Zé, atrás das caixas de ventas Você acerta B Ou eu entendi B Ai vaginas Vamos lá Zez, vamos lá Você está para ganhar este jogo Vamos todos lá Nós vamos mediar Foda Porra Porra Calma Foda Olha para cima Está a 30 dias atrás Já tenho quantas... Não falham Já tenho que ser insistentes F*** Esses são os maiores Eu vi, Zé, eu vi, caralho Diz-se puta da arma Está de morro, é? Ele flace F*** A gente devia ter feito mais... A gente devia ter feito mais... A gente devia ter feito mais... Sim, mas... O N e N está aqui pela porta F*** 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 Tentei fazer mana stanch ou ir para a garagem F*** Eles estão a avançar, eles estão a avançar, Silves Nice Eles estão a avançar, Silves Eu ouvi medo Aí, vamos para trás Uma kill é da FAT Vou tomar Vixe 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 Meio Dois meio Estou a separação Estou a ser Tentei, immensely Estou a ser 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 Deixo Estou a ser Alguém querendolia Estou a ser Miserável Miserável Vida miserável Miserável Este jogo é muito louco Talvez esta merda é a merda dos chitas Onde Timar? Está no meio Estava morto Está morto Ainda mandou-me uma puta de uma coisa, nem vejo nada Olha, entre entre, está à esquerda Está atrás do contra fila Um e outro na baranda em cima Foda-se, este gajo é cheater O Jeff Bad é cheater O gajo manda O Jeff Bad é cheater Quilos fáceis 7 assistências, foda-se Eu não vou comprar agora Não dá, não quiser Olha, foda-se Está mal O Macaroni também está cheio de pasta Sim, mas o mais vai fazer É que ia seguir Não tem um ótimo Burro Estou por passar com esta merda Bora puxar aqui todos eles, bora Vamos, vamos, vamos todos Vamos Estão atrás das caixas Estão atrás das caixas Estão mais Está bem direito, está mais? Está lá um de direita Estás pela chave, estás tudo Foda-se Bora lá, com tudo o que temos agora Eu não pego nem Tem mais do que me dizer que está indo, mas eu O Madrigal está mal O Madrigal está mal Não Vou puxar mais Não tenho nada Está-me ele E o Smoke ali é bacana Vem um vento, cuidado, vem pelos ventos Vem um vento Está por cima de ti, sim Ainda me matou Vem um sniper, vem um sniper Vem um vento Atar carro, acho que eu Não sei Calma, não te mostres Eu vou em meio street, eu vou em meio Foda-se caralho Que o foda, meu filho da puta Não sei Não sei Que o que é que está Eu pensei que passaste Uh, já fizeste barulho Vem um vento Vem um vento Vem um vento Vem um vento Sai à frente, mano Olha aí Estava longe Estava longe Estava longe Estava longe Estava longe Você precisa de ver F*** Compra isso da minha We must walk together Smoke! Dentro da mesma coisa Estava longe Estava lendo o flashback olá espera, espera, espera está um em cima, não vejo mata-lhe um não está dois, não está dois está um meio Sniper, o que é? Está um carro Está um carro Estou dentro da porta Uhum Matei, falta o sniper Ah, foda-se, estes gaste é chido Não está morto, não está morto Faz tempo Está atrás de ti Foda-se Foda-se Foda-se, este gaste é chido Foda-se, este gaste é chido É mole do caralho Filha da puta Foda-se, está bem morto Sniper, sim Agora, queremos o que? Vamos a barulhar Vem tudo atrás? Não, não, é com a mãe Está para acertar aqui Cuidado Está mais, está mais Mataram todos, bem Vou vir por trás nós Foda-se, é o raio, mãe Oh, mãe, ele limpou tudo com uma MP nova Não, vou cair aqui Vai empurrar, vai empurrar, vai empurrar Ai, é bom, me batalhe Vamos lá Que foda-se Estava atrás da caixa Está para isso, está para isso, espera Foda-se, é o que está aqui, está aí, está aí, está aí Está aí, está aí, está aí Está aí, está aí, está aí Esse gajo é meio mal, velho Foda-se Foda-se Eu tenho que mudar as armas Foda-se 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 Eu acho que eles agora não devem ter morrer Não, é ganhar duas rondas Se a gente ganhar estas duas rondas é épico Se a gente ganhar estas duas rondas é épico Foda-se Estão cais na caixa Estão cais na caixa Foda-se Entrem, entrem Foda-se Um ventes, 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 está um ventes, está um ventes Dois ventes Foda-se Calma Bem jogado, meu puto Tem um vento, poxa, acho eu Continua a ver ventes, continua a ver Já que está o resto a olhar o lugar de chico Foda-se 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 Só mais um caralho Foda-se 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 Era épico que metemos deste jogo por acaso Mas o empate é nosso Foda-se Foda-se Até pitava uma velha Foda-se 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 Olha bem em cima Será que eu falei isso? Usar a bomba, usar a bomba Eu vou dar uma bomba Just bad, turn off com esses hits bro Primeiro Sargento de nível 13 Olha o cara, volta Você viu rank? Nível, de nível Ah, de nível cá de baixo Olha os gachos, tudo de double a capozinhas, mesmo a backhand Mas aquele just bad, snipar daquela maneira não pode ser, né? 30kg, fiz 30kg Eu sou 30kg, a recuperação que eu fiz E ai que anda a recuperação mesmo, daquelas minhas monstrosas